As vezes eu quero ficar sozinha, onde eu não sou esposa de ninguém, não sou mãe de ninguém. Onde eu não sou definida por uma tragédia. Você não sente falta de casa? Gosto da nossa vida aqui. A comida, as ajudas, os motoristas, tornam tudo mais fácil. É da família. Sempre diz isso, sabia? Você é a patroa, não é amiga. Hong Kong deveria ser um recomeço pra mim. Um recomeço? Sério? Aos 24? Acho que o meu casamento acabou. O David tá em casa? Não, senhora. O que ainda tô fazendo aqui? Você se imagina vivendo uma vida totalmente diferente? Você fica de olho neles a cada segundo, mesmo quando os olhos estão fechados. Não tenho ideia de como aconteceu. Ninguém deveria passar pelo que está passando. Precisamos pensar em tirá-las daqui. Estamos afundando, você não vê. No minuto em que os nossos pés deixarem Hong Kong, vamos estar abandonando o nosso filho. Por que ela tá aqui? Alam nascendo tudo o que acontece com o nosso empolgador. Muitos segredos que, mesmo que a sua amizadeira, não sei. Alam nascendo tudo o que acontece com o meu casamento. Não passa um minuto sem que eu pense no que eu fiz. Pessoas como eu, elas conseguem superar? Não está atraindo ninguém por tentar ter uma vida melhor. Todos precisam seguir em frente. Até você.